Tão pequenininha e já sofre com problemas respiratórios. É só o clima mudar um pouquinho e os sintomas aparecem. Ela começa às vezes com uma gripe leve, na verdade é alergia, né? A tosse que fica muito à noite, com falta de ar e as manchas no corpo, por causa do calor. De agora em diante, as idas ao médico estão só começando. Aí tem que manter sempre trazendo aqui para a doutora ver. O tempo está propício para alergia, asma, a umidade relativa do ar está em queda. Nesse período a procura aumenta muito por conta dessas doenças respiratórias, as rinoconjuntivites alérgicas e as dermatites atópicas também exacerbam nesse período. É hora de tirar o umidificador do armário, lavar e colocar para funcionar. As nuvens de chuva sumiram do céu, olha só como está limpinho. Elas, quando estão carregadas, é que mantém a umidade no ar e ainda servem de filtro, barrando a passagem dos raios de sol. Sem elas lá em cima, o ar fica quente e seco. A umidade na terça-feira chegou a 29% e até segunda que vem deve baixar mais e chegar a 20%, o que já é considerado estado de alerta. E isso é só o início do que vem por aí. Estamos na estação de outono, que é a estação de transição entre o verão e o inverno. Nós sabemos que ainda temos bastante tempo aí pela frente, maio, junho, julho, agosto e setembro. E principalmente em agosto e setembro que a umidade vai mostrar realmente o nível pior, o pior nível, que seja atingir aí 12%, 13%. E aí